O Grupo Stellantis revelou as imagens oficiais do novo Jeep Commander, o SUV de 7 lugares fabricado em Pernambuco e será lançado oficialmente no Brasil no próximo dia 26. Nesse vídeo vamos mostrar alguns desses detalhes, mas antes eu pediria para quem está assistindo que dê um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das novidades do Carblog. O novo Jeep Commander que está sendo mostrado nas imagens é a configuração top de gama que será denominada Overled na configuração 4x4, já como linha 2022. Esteticamente, o novo Jeep Commander traz uma dianteira com uma grade de 7 lugares e a traseira traz lanternas horizontalizadas. Tanto a dianteira quanto a traseira trazem um sistema de iluminação 100% em LED, inclusive com sinalização dinâmica. Há ainda nessa configuração sensores para o sistema de condução semi-autônoma que pode ser observado no para-choque dianteiro. A lateral, ela traz alguma referência do Grand Cherokee L, uma configuração aí bastante robusta e principalmente na traseira também com lanternas em LED e aí o detalhe do teto em configuração flutuante graças à pintura preta na coluna C. O novo Jeep Commander trará também um sistema de iluminação com um sistema de sinalização dinâmica e esse emblema Commander em dourado, dando uma característica de sofisticação a esse modelo. É importante considerar que é uma configuração que chega para se posicionar acima do Jeep Compass, é um modelo com o qual ele compartilha a plataforma, porém será um carro muito mais sofisticado. O interior ele trará aí uma configuração de painel 100% digital, traz uma nova central multimídia flutuante, comando no volante do sistema do piloto automático adaptativo e também há alguns detalhes adicionais como um revestimento em dois tipos de tecido, couro e suede, também na configuração marrom. Nessa versão top de linha ele trará também uma inscrição Jeep 1941 no console central, dando todo esse aspecto de configuração, de mais sofisticação, que é característica dessa versão que vem para ser o modelo top de linha da Jeep no mercado brasileiro. Então, um modelo fabricado no Brasil, ele será oferecido em duas configurações de motor, evidentemente o 2.0 Turbo Diesel, nessa configuração Overland com 200 cavalos de potência, associado com câmbio automático de 9 velocidades, e haverá também uma configuração com o novo motor 1.3 Turbo Flex do Grupo Stellantis, com 185 cavalos, 27,5 kgfm de torque, com transmissão automática de 6 marchas, mais uma novidade que ela terá também uma opção de tração 4x4. Então, esse é o novo Jeep Commander, chega ao mercado no próximo dia 26.